Vamos falar de Capitólio. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após a queda de um helicóptero no Lago de Furnas, em Capitólio. O acidente ocorreu nesta terça-feira, por volta das nove horas da manhã. O capitolino Vanilton Alves Baleeiro, de 44 anos, ficou submerso após a aeronave afundar e morreu no local. Os outros três passageiros foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. O coronel do Corpo de Bombeiros, Edirley Viana, falou à imprensa sobre o ocorrido. A vítima ficou presa aos cintos, o próprio cinto de segurança não conseguiu sair, ou talvez a dinâmica do acidente, a própria queda, ela tem uma cinemática também que pode ter causado um dano, um apagamento já durante o próprio acidente. Mas isso ainda é cedo, aí é a perícia que fará a constatação e poderá afirmar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Juliana Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, foi encaminhada para a Santa Casa de Piuí, com dores pelo corpo e sem suspeita de fraturas. Já o piloto Lucas Chaves Ávila também foi levado para o mesmo hospital com suspeita de fratura na coluna, mas sem informações da gravidade da lesão. Já a terceira vítima foi levada pelo SAMU para atendimento em passos. A Marinha do Brasil informou que assim que tomou conhecimento do acidente, a Delegacia Fluvial de Furnas, Del Furnas, enviou uma equipe de busca, salvamento e resgate ao local, para prestar socorro às vítimas. Equipes de resgate e mergulhadores do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e equipes policiais também participaram dos atendimentos no local. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Um especialista em aviação, ouvido pelo jornal O Estado de Minas, afirmou que as imagens do acidente sugerem que a aeronave fez uma manobra chamada autorotação, quando há falha do motor. A aeronave é um helicóptero modelo EC-120B, fabricado em 2009, e tem capacidade para transportar quatro pessoas. O coronel do Corpo de Bombeiros também comentou sobre o acidente. A dinâmica do acidente foi essa, foi um voo muito curto, e já a coisa de 30, 40 metros aqui da margem, a aeronave já submergiu, caiu nas águas da represa e submergiu. Então, algum problema, provavelmente, volto a dizer, também é uma questão pericial, já mais agregada à questão do CENIPA, da aeronáutica, que poderá afiançar ou não algum problema mecânico na aeronave. Oito horas e quarenta minutos. O Lucas Chaves Ávila, piloto do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, é de Belo Horizonte. Lucas se formou em curso de piloto privado de avião entre 2014 e 2015. Segundo o seu perfil no Liqueidin, ele tem mais de seiscentas horas de voo e tinha experiência em pelo menos cinco estados diferentes, incluindo Minas Gerais. Nas redes sociais, Lucas Ávila tem diversas fotos pilotando e com descrição de piloto de helicóptero. Oito horas e quarenta e um minutos. A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar a queda do helicóptero. Em nota, a Polícia Civil disse que, abre aspas, equipes de policiais civis e a perícia oficial foram ao local dos fatos a fim de realizar o levantamento. Além da equipe da Polícia Civil, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, do Rio de Janeiro, foram acionados. Os investigadores que integram o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA III, vão realizar a ação inicial da ocorrência. Nesse procedimento, conforme informado pelo órgão, são utilizadas técnicas específicas conduzidas por pessoas qualificadas e credenciadas, que realiza coleta e confirmação de dados. A preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. Abre aspas, o CENIPA tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Fecha aspas, esclareceu o CENIPA em nota divulgada. 8 horas e 42 minutos, o corpo de Vanilton Alves Baleeiro, conhecido como Dubrejo, ele tinha 44 anos, está sendo velado no velório da funerária Santa Rita em Capitólio. O sepultamento será hoje, a uma hora da tarde. Vanildo era uma pessoa muito querida na cidade de Capitólio, principalmente entre os profissionais de turismo e do setor náutico, onde ele trabalhava. Ele deixa os pais, irmãos, a mulher e dois filhos. Nossa solidariedade a toda a família do Vanildo, a todas as pessoas envolvidas neste trágico acidente. Nossas condolências.